Olá! A internet cada vez mais tem sido uma aliada na luta para garantir a sobrevivência das espécies e o uso racional dos recursos naturais. O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra essas ideias que tem dado certo. Pelas redes sociais, o pessoal se reúne para opinar, fazer canhas e agir por conta própria. Tem ainda os aplicativos ambientais nos celulares. É a modernidade a favor da preservação. Um aplicativo que garante a mobilidade sustentável nas cidades. Isso mesmo, eu vou explicar agora. Pelo celular, o cidadão reserva e retira a bicicleta em uma das estações. Resultado, menos carros nas ruas, menos poluição e um bom começo para a prática de atividade física. A novidade tem chamado a atenção em várias capitais do país. As laranjinhas, como foram carinhosamente apelidadas, caíram mesmo no gosto do público. Estão presentes em diversas cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e em Brasília. Na capital do país é assim, basta dar uma voltinha que lá estão elas. Tem gente que usa para lazer, para praticar atividade física, mas a maioria mesmo usa como meio de transporte para trabalhar. O Bike Brasília é um projeto de compartilhamento de bicicletas que funciona em pontos estratégicos com muito movimento. Isso para facilitar o deslocamento. A iniciativa é do governo local com a parceria de empresas particulares. Aqui no Distrito Federal são 40 estações com 12 bicicletas em cada. Funciona da seguinte forma. O usuário pode fazer a reserva e retirar a bicicleta por telefone ou então de um jeito mais simples ainda. Um aplicativo de celular que permite que o usuário tenha acesso diretamente às bicicletas. Eu vou conversar agora com o Gilberto. Ele que usa esse sistema há mais ou menos uns 4 meses, todos os dias, para ir para o trabalho. É isso mesmo, Gilberto? Eu uso um deslocamento rápido entre a Esplanada e o Setor Comercial Sul, duas, três vezes por dia. E faço esse deslocamento mais rápido de bicicleta do que se eu tivesse de carro. Porque está difícil estacionar em Brasília. Na Esplanada você não acha vaga, no Setor Comercial Sul menos ainda. Então é um carro a menos aí no trânsito. Está certo, Gilberto. Você tem razão. Um carro a menos no trânsito já faz diferença. Menos fumaça. Menos poluição do ar e sonora. Imagina se todos pensassem assim. Agora responde uma coisa para a gente. Sapato, calça, camisa social. Confessa para a gente, é difícil usar uma roupa dessa para pilotar a bike? Não, não. É um deslocamento rápido. Não dá nem para transpirar. É rapidinho, 10 minutos, 12, 15 no máximo. E não dá nem para transpirar. Acho que para deslocamento rápido é um sistema que funciona bem. É, virou febre mesmo. No Distrito Federal é cobrada uma taxa de 10 reais ao ano. Valor destinado à manutenção das bikes. Douglas gostou da ideia. Pelo aplicativo de celular, ele faz a reserva antes de ir ao trabalho e na estação aluga a bicicleta na maior facilidade. Antes eu teria que ou ir de ônibus, ia ser uma licença de pagar todo dia o ônibus, mas agora não. Apenas com o uso do telefone eu posso destravar a bicicleta e ir direto para o meu trabalho. E para evitar acidentes e garantir a segurança no trânsito, os ciclistas só podem circular nas ciclovias construídas na cidade. São mais de 250 quilômetros de pistas destinadas a bicicletas, segundo a ONG Rodas da Paz. O assunto ainda é novo, mas já é solução para muita gente. É muito lotado os ônibus lá de manhã. As filhas são imensas. Então o que eu gastava da rodoviária até aqui, o Ministério da Justiça, uns 10 minutos a 15. De bicicleta eu gasto muito menos. Sem contar que acaba fazendo atividade física. Isso, atividade física também, já perdi até barriga também. Cansa um pouco, mas é bom que a gente já faz um exercício, né? Ficar nessa vida só de ônibus, metrô, dá uma cansada. E vir de carro, aquele congestionamento diário que a gente pega, cansa mais do que dar uma malhada aqui na bicicleta, com certeza. Elas também já fazem parte da rotina do Romário. Apesar do nome, o esporte favorito não é o futebol. É o ciclismo mesmo. Antes eu gastava cerca de, em média de 15 a 20 minutos andando. E agora eu estou utilizando cerca de 2 minutos, 3 minutos com essas bicicletas. Tecnologia e mobilidade fazem com que isso aconteça mesmo. Estações vazias, sem nenhuma bicicleta. É preciso correr, usar e abusar da tecnologia e usufruir da novidade. Esta é apenas uma ideia. Agora, você costuma demorar muito no banho? Esquece a hora e fica lá embaixo do chuveiro relaxando? Existe um aplicativo que serve de alarme e avisa. Chega de gastar. Já ouviu falar nos aplicativos verdes? Fomos às ruas saber se as pessoas conhecem. Na verdade, nem ouviu falar ainda. Não sei o que são. Eu acho que o aplicativo verde é um tipo de aplicativo que serve para a gente ajudar a preservar a natureza de alguma forma. É mais ou menos por aí, Paloma. Aplicativos verdes ou sustentáveis têm um único objetivo. Estimular ações para preservar o meio ambiente. Mas espera aí. Pelo celular ou computador? Isso mesmo. A gente mostra para você agora alguns exemplos. Você demora muito no banho? Mais de 15, 20 minutos? O aplicativo Sai Desse Banho, criado por uma ONG, auxilia a administrar o tempo debaixo do chuveiro. Se extrapolou, o programa emite um som um tanto irritante. Aí a pessoa é obrigada a fechar a torneira para desligar o aparelho celular. E não para por aí. Ao final do banho, a ferramenta simula quantos litros de água foram economizados. É uma maneira de você se conscientizar e também cronometrar o tempo. Porque às vezes você fica no banho e você não percebe que você está lá há tanto tempo. E tem outros aplicativos relacionados a isso, relacionados ao bem-estar da pessoa. Mesmo que forçadamente a pessoa vá criando um senso crítico desse senso verde que tem que ter hoje em dia. De economizar, de fazer sempre o melhor para o meio ambiente. Então eu acho muito importante isso. Este outro foi criado para aqueles envergonhados quando vão usar o banheiro e acabam ligando o chuveiro ou a torneira para abafar o barulho. Não é novidade para ninguém que deixar a água correr, sem necessidade, é desperdício na certa. Por isso uma empresa inventou um aplicativo que evita que isso aconteça. O som de água continua o mesmo, só que sem desperdiçar uma gota. A ferramenta mostra também quanto foi possível economizar nesta brincadeira. Mas afinal, de onde vêm essas ideias tão diferentes? Um aplicativo como esse pode demorar meses para ficar pronto. Então você tem que pensar realmente a questão da arquitetura, alguns limites que você tem de recursos operacionais para esse aplicativo. Você tem que escolher bem a plataforma, você tem diferentes plataformas. Se eu quero desenvolver o aplicativo para iOS, para o iPhone, é um tipo de plataforma. Se eu quero para o Android, que é bastante usado hoje, eu tenho outro tipo de plataforma. Se eu quero que ele funcione para ambos, então tem que pensar em ambas as arquiteturas, em ambas as plataformas. Então não é algo tão simples quanto se pensa. Se a gente pensasse nessa realidade há 10 anos atrás, poucas pessoas acreditariam. E dados recentes de pesquisas têm apontado que as pessoas em seu tempo livre, elas têm preferido e ocupado mais seu tempo com o uso de aplicativos do que navegando no ambiente web. Hoje é possível fazer o reconhecimento de uma área degradada por meio de um programa de computador. Tudo informatizado. A tecnologia permite fazer o monitoramento dessas áreas por meio de satélites, por exemplo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desenvolveu três sistemas que ajudam na identificação. Um deles serve para mapear o desmatamento na Amazônia. O primeiro dele, lançado em 1988, vamos dizer assim, o carro-chefe da instituição no que se refere ao monitoramento do desmatamento, é um programa chamado PROTES, Programa de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal, por satélite. Hoje, só para você ter uma ideia, 90% das ações de fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal, no que se refere ao desmatamento, são orientadas por indicativos fornecidos pelo DF. Os resultados dos monitoramentos são mapas como estes que indicam os riscos existentes em cada local. O trabalho também é feito pelo Instituto Brasília Ambiental, no Distrito Federal. As áreas são classificadas por cores. O amarelo são informações dos biomas campo e cerrado. Já a parte laranja mostra a formação savânica. O verde representa as matas e as florestas. A área urbana é identificada na cor vermelha. Por fim, a cinza é referente aos espaços onde houve intervenção do homem. Uma região de borda de chapada que é comum encontrarmos aqui no DF, a partir do momento que você retira sua cobertura vegetal, aquela área está sujeita a processos erosivos e aquilo ali pode, no futuro, trazer problemas como deslizamentos, áreas próximas a córregos, na planície de inundação. Quando você retira essa vegetação, pode também favorecer a enchente, leva o assoreamento, isso pode também favorecer a recorrência de enchentes. Então, isso afeta de várias maneiras. Dependendo de onde é ocupado, isso pode trazer tanto prejuízos materiais quanto até mesmo perda de vidas humanas. O especialista afirma que no DF, por exemplo, a estimativa é que mais de 40% dos parques e unidades de conservação estejam degradados ou sofreram alguma característica na paisagem original, seja por ocupação irregular ou por desmatamento. Hoje é fundamental a utilização das geotecnologias, que é o uso das imagens de satélite, os siglos, na questão da prevenção, da mitigação desses problemas de áreas degradadas. Sem essas imagens, hoje seria praticamente impossível, porque a dinâmica territorial, a dinâmica da paisagem é muito rápida. Hora de falar de lei. No Brasil, será que existe alguma legislação que trata do uso das tecnologias na preservação do meio ambiente? A equipe do programa conversou com um especialista. Tecnologias e o Código Florestal Tecnologia e economia no judiciário. Aqui no Distrito Federal, Resolução 85, do CNJ, que implantou o processo de edição eletrônico, o TJDFT, e de maneira que os processos que antes eram físicos, eles se tornaram virtuais. Isso acarreta o quê? Diminuição de impressão de papéis. Aplicativos e direitos autorais A questão da lei, na questão dos aplicativos, é de direitos autorais. Vamos falar de direitos autorais. A pessoa, ela programa um aplicativo, né? E ela quer a proteção daquele aplicativo, dos direitos que ela tem sobre aquele aplicativo. Então, no caso, pode-se aplicar a legislação autoral, a lei 9.610, ou a lei de software, 9.609. E daqui a pouco, um bate-papo com Edilane Muniz, ela que é coordenadora do projeto Limpa Brasil. É só um instante. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Aqui no estúdio, Edilane Muniz, ela que é coordenadora do projeto Limpa Brasil. Edilane, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Só que antes do bate-papo, é preciso a gente falar de uma iniciativa que ocorreu, sabe onde? Lá na Estônia, um país europeu. Lá as pessoas se reuniram para tirar, em um dia de circulação, 10 mil toneladas de lixo. E você sabe como é que o pessoal se mobilizou? Pela internet. E tinha brasileiro envolvido nesta causa. Seiti Arata. O paulistano ficou conhecido a publicar na internet os bastidores desse dia histórico. 3 de maio de 2008. A campanha foi intitulada pelo nome Let's Do It, que significa Vamos Fazer Isso. Em pouco tempo, a ideia se alastrou pelo país. O objetivo, limpar 10 mil toneladas de lixo em um dia. Um trabalho que reuniu 40 mil voluntários. O primeiro passo, juntar moradores, gente da comunidade e organizações para apoiar a iniciativa. Até o presidente do país. Foram 500 parceiros oficiais. Os organizadores fizeram um levantamento dos locais e criaram um mapa virtual do lixo, o que facilitou o trabalho. Era só caminhar pela floresta e marcar as áreas mais afetadas com a sujeira por meio de um aplicativo. Os voluntários acompanhavam o processo online, em tempo real. De acordo com os organizadores, se fosse um procedimento feito de forma tradicional, demoraria 3 anos para ser concluído. E custaria ao governo mais de 22 milhões de euros para fazer essa limpeza. Por meio milhão de euros e apenas em um dia, a missão foi cumprida. Em apenas 5 horas, o país foi livre. Pois é, Edilane, uma iniciativa interessante. Quando as pessoas querem, arregaçam as mangas e fazem mesmo, né? É, conseguem fazer sim. O resultado é bastante objetivo. Pois é, lá na Estônia surgiu a iniciativa. Aí, o projeto Limpa Brasil, com base nessa iniciativa, lá no país europeu, começou a mobilizar as pessoas aqui. Mas como é que foi o comecinho? Primeiro, o que a gente fez? É claro que se a gente for comparar o que acontece na Estônia com o que acontece no Brasil, são formas muito diferentes. Lá, eles começaram com uma iniciativa para tirar o material que estava destinado ou descartado, de forma incorreta, em florestas e áreas de mananciais. Quando a gente trouxe esse programa para o Brasil, a gente percebeu que essa iniciativa tinha que ser feita primeiro através da educação. Porque aqui a gente ainda tem o mau hábito de descartar esse material, ou lixo, ou reciclável, em qualquer lugar, em área pública. Então, é uma coisa muito normal você ver alguém descartando um lixo através da janela do carro, ou chupando um picolé e jogando na rua. O que a gente fez? A gente vem e trabalha com esse programa, em parceria com a Unesco, através da educação. A gente faz toda uma mobilização na cidade, dentro das escolas públicas. E no dia D, que aqui é o dia 22 do 11, a gente convoca a população a separar materiais recicláveis na sua residência e entregar em pontos de entrega que a gente organiza dentro da cidade. E vocês fazem algum trabalho que inclua também a questão de quem cata esse lixo do reciclado, de quem está naquele trabalho de separar, que são os catadores? Sim, todo o material que a gente recolhe no dia, ele é destinado às cooperativas e aos catadores da cidade. Então, a gente também trabalha com a inclusão social dessas pessoas, dessas famílias que vivem desse material e geração de trabalho e renda para eles também. Dentro desse projeto, durante esses anos todos, o que foi de surpreendente, que surpreendeu vocês com relação ao resultado? Bom, a gente já fez nas grandes cidades do Brasil, mas esse ano a gente teve algumas surpresas muito boas. Primeiro na cidade de Recife, que foi realmente uma grande mobilização das pessoas. Agora, nós estivemos no dia 6 de setembro, numa ação também em Fortaleza. A gente percebe que cada vez mais a gente consegue sensibilizar e mobilizar mais pessoas a participarem dessas ações. E o que a gente também vê que é importante são os trabalhos que são executados dentro das escolas com a ajuda dos professores. Porque a gente insere o tema e eles aplicam atividades com os alunos. E a gente depois recebe os relatórios de quais foram as ações que foram criadas dentro das escolas. Que, para a gente, é o que é mais importante. É o legado que vai ficar para o Brasil. Pois é, você fala em convocar a sociedade, fazer o chamado, todo mundo participar. Mas me conta, é pela internet? Quer dizer, vocês usam a tecnologia para chamar mais gente? Isso. A gente tem o nosso Facebook. E o que a gente faz? A gente cria esses movimentos e essas integrações de links quando a gente chega na cidade com as comunicações de Facebook que a gente encontra. Então, a gente vai fazendo esse link de um Facebook com o outro para a gente conseguir mobilizar um número maior de pessoas. A gente faz esse compartilhamento de comunicação em massa. E a gente está conseguindo um resultado muito efetivo. E, em especial, aqui em Brasília, para essa ação, a gente conseguiu criar, em parceria com os escoteiros, esse desafio que é convocar as famílias a participarem desse processo, separando o material reciclável e convocando outras famílias a participarem também desse processo de separar e destinar de forma correta. Uma competição, né? A família que como é que é? É, a família que mais recicla. Então, a família que recicla. Então, a gente vai criar esse movimento. É claro que a gente começa com os escoteiros, que já é um grupo organizado com esse movimento de preocupação com o meio ambiente, mas a gente vai conseguir integrar outros grupos. E a gente também tem... O que a gente percebeu que seria interessante? Criar pontos permanentes para que a população, para que o cidadão conscientizado, possa entregar o seu material reciclável. Então, a gente está tentando viabilizar isso através das escolas públicas. Então, transformar todas as escolas públicas do Brasil em pontos permanentes de entrega de material reciclável. Você já ouviu falar no Urubu Mobile? Este aplicativo serve para mapear os casos de animais que morrem atropelados nas estradas brasileiras. Pode ser baixado em qualquer celular ou tablet que tenha câmera GPS e sistema operacional Android. A iniciativa de criar o aplicativo surgiu desde o professor do Departamento de Biologia da UFLA, que também é o coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. A ideia é criar uma rede de colaboração. O sistema Urubu foi concebido para que nós pudéssemos agregar toda a comunidade brasileira num processo de conservação. Então, a ideia é criar a maior rede de colaboração num projeto de conservação que o Brasil já viu. E para isso nós precisávamos de uma ferramenta de ampla utilização, um celular ou tablets, com, hoje, com Android, porque hoje é o sistema que nós temos disponível, e que as pessoas pudessem, em qualquer lugar do Brasil, estar enviando esses dados para nós e colaborando com o processo de conservação das mais diferentes espécies. Basta tirar uma foto do animal da fauna silvestre atropelado na estrada e encaminhá-la para o sistema de gestão de dados. Lá será feito um processo de validação e identificação. E só depois ela entra para o banco de dados. E esse trabalho de pesquisa já ganhou destaque nacional. Eu acho que os números que nós temos de animais atropelados no Brasil são assombrosos. A nossa estimativa fala em 450 milhões de animais sendo atropelados. Pessoalmente, eu acredito que não exista nenhum outro impacto direto que gere tanta mortalidade de fauna, desde o menor vertebrado. Isso nós estamos falando apenas de animais terrestres, sem falar em insetos e outros grupos. Então, assim, do menor vertebrado até o maior vertebrado possível, onças e outras espécies que acabam sendo atropeladas. A pesquisa desenvolvida na UFLA sobre ecologia de estradas mostra ainda que a cada segundo, 15 animais selvagens são atropelados no país. Isso, em um ano, dá 450 milhões de animais mortos. E esse registro é feito no atropelômetro. E parte do projeto é desenvolvido aqui no Laboratório de Estudos e Projetos em Manejo Florestal. Eu converso agora com o Tiago, que é coordenador de tecnologia da informação, responsável pelo sistema Urubu. Tiago, explica para a gente como foi esse processo desenvolvido aqui pelo Lemaf. Nós tratamos da gerência completa dos dados, desde o momento que ele chega do sistema mobile, até que ele esteja disposto ao público. A gerência completa é realizada pelo sistema Urubu, onde o usuário recebe uma foto, faz a classificação e, então, disponibiliza georreferenciado, que é possível o usuário entrar através de um mapa e ver quais os animais estão atropelados em cada região e tudo mais. Vocês utilizam também, vocês buscam também nesse chamado pela internet, pelas redes sociais, também alertar um pouco, conscientizar, esclarecer as pessoas sobre a questão legal. Existe uma lei que diz isso para as pessoas estarem cientes de que existe uma legislação? Também existe isso? Sim, a gente tem um processo de comunicação também que é feita, das comunicações da legislação também dos municípios, porque pode ser que tenha legislações que não são federais, que são municipais. Então, a gente também cria esse canal de comunicação para que as pessoas entendam. E o que a gente também utiliza? Essas ferramentas para ajudar a comunicar o que já acontece na cidade. Quer dizer, no meu município, você sabe que no seu município já tem uma lei que proíbe, né, jogar em determinado local o lixo? Isso. Isso também vocês... A gente também utiliza essa forma de comunicação. Ou você sabe que você já pode descartar de forma correta o óleo que você separa na sua residência? Existe esse canal de descarte de pilha? Toda cidade, por mais atrasada que ela esteja nesse processo de criar mecanismo, algum mecanismo ele tem. E como que a gente também faz é pegar essa informação e passar para a sociedade. Então, faz aí o chamado para, em novembro, as pessoas que tiverem interesse, que moram em Brasília, como é que as pessoas podem participar? Qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar. Então, pode chamar. A gente tem o nosso site, que é o limpabrasil.org. Tem as informações. Quem tiver sugestão também, tem o e-mail contato, arroba, limpabrasil.org, que também pode estar passando as informações. O que a gente quer realmente é chamar a população para que no dia 22 ela entre lá no nosso site, pesquise quais são os pontos de entrega de material reciclável que ela pode levar. Ela vai pegar o mais próximo da residência dela, separa esse material, leva esse material a esse ponto. Ele vai ser destinado para as cooperativas, ele vai ser fator de geração de trabalho e renda. A gente está querendo fazer também uma organização de se encontrar no Parque das Cidades. no dia 22, às 10 horas, trocar material reciclável por flores, que é no processo de simbologia, e chamar realmente a população que participe desse movimento com a gente. E crie-se essa atitude de praticar essa separação diariamente, para que a gente realmente consiga criar um país mais sustentável. Ok, Edilene. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Sucesso no dia da campanha, tomara que todo mundo acesse, se mobilize e comece daí, né, para criar um hábito. Com certeza. Pois é, e o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, já sabe, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br. A você, muito obrigada pela companhia. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. Tchau, tchau. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado. E na semana que vem, a gente tem um novo encontro marcado.